Por favor, procure um nutricionista, ou um especialista, para poder confirmar estas informações falada neste vídeo. Cupuaçu é o fruto da árvore cupuaçuzeiro, o qual geralmente chega a ter 15 metros de altura, e que contém ramos flexíveis. E esta árvore, também contém folhas longas, quase igual a cor de ferrugem na face interior, e verde na face superior. E ela contém também, flores vistosas, alvas, o qual são reunidas em inflorescências, e presas diretamente ao tronco. E este fruto do cupuaçuzeiro, que é o cupuaçu, é um fruto tipo baga, oval, ou alongado, que geralmente contém cerca de 25 centímetros de comprimento, e que também contém casca dura, lisa, e lenhosa, revestida de indumento ferrogênio. E que contém também, sementes envoltas por polpa branca, o qual são abundante, levemente fibrosa, ácida, e muito aromática. E esta árvore que é o cupuaçuzeiro, tem como origem o Brasil, principalmente na região da Amazônia. E ela, costuma frutificar entre os meses de dezembro, a abril, e os seus frutos, são exageradamente grande, pesado, e perfumado. O qual chega a ser um pouco enjoativo para pessoas que têm um bom olfato. E esta fruta contém polpa refrescante, o qual se faz em doces de variados tipos. E que também podemos dizer que é uma verdadeira confeitaria, composta por mais de uma centena de receitas diferentes, como sucos, sorvetes, licores, aguardentes temperados, cremes, gelatinas, mousses, pudins, tortas, bolos, pavês, biscoitos, coberturas para outros doces, e geleias. Mas talvez o que seja o mais famoso, é o bombom de cupuaçu, o qual é doce, consistente, e recoberto por uma camada de chocolate feita de massa de brigadeiro. Mas porém, a polpa do cupuaçu, costuma ser carnuda e forte ao natural. E algumas pessoas acham que não se presta a consumi-la ao natural. E uma curiosidade sobre esta fruta, que há alguns estudos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior, que utilizam as sementes do cupuaçu e a sua polpa, para tratar doenças no trato gastrointestinal. E que algumas pesquisas também apontam o uso do cupuaçu, como antioxidante, e como base para desenvolvimento de produtos de beleza. E, quais são os benefícios do cupuaçu para a nossa saúde? Ele é um fruto excelente para evitar gripes, infecções, e até mesmo o câncer. Melhorando o sistema imunológico, e varrendo os radicais livres. E ele, é um fruto que também contém vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, B2, e B5. E a vitamina B1, podemos dizer que é um antiestressante, e um tonificante dos músculos. E a vitamina B2, ajuda a aliviar os olhos cansados, e ajuda na formação das limaces. E a vitamina B5, ajuda na proteção do organismo junto aos anticorpos. E além destas vitaminas faladas agora, este fruto também contém, vitamina C, e vitamina A, potássio, selênio, cálcio, fósforo, ferro, e proteínas. E possui também taninos, o qual ajuda a evitar inflamações e toxinas do organismo.